Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal do YouTube e hoje eu venho compartilhar com vocês um vídeo muito especial, um vídeo que realmente toca meu coração que é o meu relato de parto. Estava devendo esse vídeo aqui, mas antes tarde do que nunca Valentina já está com 6 meses, mas eu vim aqui compartilhar com vocês como que foi o nascimento da minha princesa Se você quer saber como foi todo esse momento especial, é só continuar comigo aqui no vídeo Bom, Valentina nasceu com 40 semanas e 5 dias, gente, foi uma gestação longa, foi mas foi uma gestação maravilhosa que eu tive, não tenho do que reclamar da minha gestação foi super saudável, super tranquila, não tive inchaço, sabe, fiz tudo, treinei, caminhei, enfim A Valentina nasceu nos Estados Unidos, em Orlando, no hospital Winnie Palmer e no dia 30 de abril estava lá andando, fazendo compras, indo para cima e para baixo todo mundo na torcida, na expectativa, Valentina chega, chega Valentina, todo mundo na torcida e Valentina não chegava Nesse dia 30 de abril, quando foi por volta de 8 horas da noite, eu comecei a sentir um pouquinho de dor Lá em casa estava meu pai, minha mãe, meu irmão, estava meu marido e os meus amigos daqui de São Paulo Estava todo mundo na expectativa, todo dia, todo mundo achava que a Valentina ia nascer naquele dia E no dia 30 de abril, depois da gente caminhar um monte, andar um monte, eram 8 horas da noite eu comecei a sentir um pouco de dor, todo mundo, uuuh, vai nascer E eu falei, calma gente, calma, vamos esperar mais um pouco Quando deu 10 horas da noite, eu senti que a dor apertou um pouco mais Aí eu falei para o Paulo, Paulo, acho que a hora é agora, então vamos para o hospital Fomos, só eu e ele, para o hospital para ver se realmente Valentina estava querendo sair naquele momento Chegamos no hospital, já fomos direcionados para a triagem, no hospital Winnie Palmer, em Orlando E ali na triagem, eles já foram medir o batimento cardíaco do bebê para saber como que a Valentina estava E fizeram o exame de toque em mim, o famoso exame de toque Foi tranquilo o exame de toque, foi uma enfermeira que fez o exame em mim E eu estava com 2 cm de dilatação Começaram a medir as contrações, colocaram o monitor em mim E as contrações mediam 30 no monitor E chegou um momento que elas falaram para mim, ó, você não está em trabalho de parto ainda Então nós aconselhamos você ou a caminhar pelo hospital para acelerar esse processo Ou você volta para casa e espera ou o rompimento da bolsa Ou as contrações ficarem com intervalo a cada 5 minutos Ou algum tipo de sangramento Então nessas 3 hipóteses eu poderia retornar para o hospital E aí me dispensaram e eu falei, eu vou embora para casa Eu prefiro ir para casa que eu vou ficar mais tranquila Isso foi por volta de 1h da manhã Gente, eu coloquei o pé na porta do hospital, da saída Eu senti uma dor, né, de uma dor que eu fui na lua e voltei Mas falei, falaram que eu ia embora para casa Que ainda não estou em trabalho de parto Então vamos embora para casa, Paulo Gente, foi a noite inteira assim Cheguei em casa, falei para todo mundo Gente, a Valentina vai nascer Eu acredito que ela vai nascer amanhã Ou daqui a algumas horas ela iria nascer Mas eu ainda não estou em trabalho de parto Então vamos tranquilizar A noite inteira eu passei com dor As contrações estavam com intervalo de 8 a 10 minutos As dores das contrações eram intensas E assim ficou a noite inteira Quando deu 6 horas da manhã Eu fui ao banheiro e eu percebi que eu tinha um pouquinho de sangramento Aí eu acordei o Paulo e falei Paulo, acho que é melhor a gente ir para o hospital Porque eu sangrei um pouco E as dores também estão ficando insuportáveis Aí eu falei para ele Acorda minha mãe, meu pai, acorda todo mundo E vamos embora para o hospital Porque eu estou preocupada Ela vai nascer, ela vai nascer Tentei manter a calma Mas eu queria chegar logo no hospital Para saber que estava tudo bem E aí fomos para o hospital Chegando no hospital Fui para o mesmo caminho da triagem Chegando na triagem Foram medir o batimento cardíaco da bebê Foram fazer o exame de toque novamente Eu estava com 2 centímetros ainda de dilatação Só que as minhas contrações Já eram contrações de trabalho de parto Elas estavam medindo 70 Na noite anterior eu estava com dor E elas mediam 30 No dia seguinte elas estavam medindo 70 Então imagina o nível de dor E aí elas me avisaram Que eu já estava sendo admitida no hospital Porque a Valentina nasceria daqui a algumas horas Bom gente, ali meu coração foi a mil Ansiedade a mil Porque o tão esperado momento Tinha chegado A Valentina estava prestes a nascer Só que eu estava ainda com 2 centímetros de dilatação Então isso me preocupava Graças a Deus O hospital que eu escolhi Que foi o Winnie Palmer Ele tem parteira também no hospital Isso é maravilhoso Quando eu fiz o tour Eles me falaram sobre isso E eu pedi uma parteira no meu parto Falei eu preciso ter uma parteira Porque eu acho que elas são mais humanas Assim sabe Elas vão Elas me dariam o caminho mais certo Para eu ter um parto normal E foi o que aconteceu Veio uma parteira Nome Pelo nome de Sara também Olha só que coincidência E a hora que ela entrou no meu quarto Ali na triagem ainda Que eu estava Ela falou Sara Você não está com dilatação ainda E você vai querer ter um parto sem dor Eu falei Eu vou querer ter um parto sem dor Eu quero tomar anestesia epidural Ela falou Então não toma anestesia epidural agora Que a epidural é uma anestesia que é aplicada nas costas Não é uma anestesia geral Que você fica desacordado Nada É uma anestesia que é aplicada nas costas E tira um pouco o movimento das pernas Tira a sensibilidade Mas não completamente Porque você precisa fazer força Na hora da saída da bebê E aí ela falou Sara Espera você chegar a 4 cm de dilatação Quando eu chegar a 4 cm Você pede a epidural E eu segui a orientação da parteira Falei Ela com certeza sabe do que ela está falando Então eu vou esperar E vou aguentar essas dores de contrações Até eu alcançar 4 cm de dilatação Porque gente Dor de contração É assim Quem teve parto normal sabe A gente vai até a lua e volta É assim A hora que vem a dor É um pico de dor insuportável Eu fiquei uns 40 minutos na triagem E aí já me levaram pro quarto Onde aconteceria o parto Como eu escolhi ter parto normal Graças a Deus Os Estados Unidos preza muito pelo parto normal Eu fui encaminhada pro quarto Se fosse uma cesárea Eu iria pro centro cirúrgico Mas ali eu fui pra um quarto Parecia um quarto de hotel Maravilhoso Nesse quarto podiam ficar Até 3 acompanhantes Quem ficou comigo no quarto Foi meu marido E a minha mãe Todo tempo os dois ficaram comigo Lá dentro do quarto Me acompanhando Lá no quarto Eles me ofereceram Algumas coisas Pra que eu pudesse Acelerar A dilatação Então Eles me ofereceram A bola de pilates E eu aceitei Fiquei fazendo exercício na bola Dançava de um lado Dançava de outro Toda aquela coisa Pra dilatar Porque eu precisava dilatar E A equipe de enfermagem Acompanhando todo o processo De dilatação Eles passavam lá A cada duas horas Pra medir Como que estava O andamento Da dilatação E eles começaram A induzir O parto O que que eles fizeram? Eles colocaram Medicamento Pra que a minha dilatação Acontecesse mais rápida Acelerasse esse processo De dilatação Então Eu comecei a dilatar Mais rápido Cheguei Aos 4 centímetros De dilatação Quando deu 4 e meio Eu pedi A anestesia epidural Isso foi por volta De duas horas da tarde Lembrando que A minha pico de dor Começou 1 hora da manhã Então eu já estava Há muitas horas Sentindo dor Pedi epidural A partir das 2 horas da tarde Graças a Deus Eu já não sentia mais Aquela dor insuportável De ir até a lua E voltar Graças a Deus Eu tomei epidural E ali A partir daquele momento Até o nascimento Da Valentina Eu não senti mais dor Eu sentia só uma Pressão na barriga Assim A hora que vinha a contração E imagina Que nesse momento As contrações Estavam a 120 Estava um negócio Assim Estourando E graças a Deus Eu não sentia Mais aquela dor Insuportável Enquanto eu esperava Dilatar Eu fiquei tomando Suco de cranberry Que elas passavam Toda hora Oferecendo no quarto Fiquei tirando foto Com meu pai Com meu irmão Com os meus amigos Que estavam na recepção Do hospital E fiquei ali aguardando Minha mãe Todo tempo Orando ali dentro Do quarto Meu marido Ali ajudando Dando todo o apoio E estávamos muito animados Gente Ali dentro Por mais que É um momento Muito tenso Mas é um momento Que o coração Da gente Fica radiante Sabe A gente está ali Há poucos minutos De encontrar Sabe A pessoa mais importante Da nossa vida Que está aqui dentro De repente vai sair Enfim E ali Eu fiquei Mais algumas horas Esperando A equipe de enfermagem Do hospital Winnie Palmer Foi sensacional Acompanhando O batimento cardíaco Da bebê Porque não podia Ter queda De batimento cardíaco Porque se isso acontece Eu teria que ir Para uma cesárea De emergência Mas em todo o tempo Eu falo É manter a calma Manter a tranquilidade Ter pessoas ao nosso lado Que está ali Junto Pedindo Sabe Com energia positiva Pedindo a Deus Para que tudo dê certo Foi dando tudo certo Quando deu Oito horas da noite A parteira passou Fez a medição E eu estava Com os Dez centímetros De dilatação Graças a Deus Com a ajuda Do parto Induzido Com os medicamentos Eu tinha conseguido Chegar aos dez centímetros De dilatação E aí foi aquela alegria No quarto Todo mundo Chegou Dez centímetros De dilatação Vai nascer Vai nascer E ali a gente começou Já o treinamento Para a saída Da Valentina A enfermeira Que estava ali Me acompanhando Gente Ela foi um anjo Enviado Por Deus Ela estava ali Assim Em todo momento Sorrindo Eu não Não teve um momento Que eu não vi Aquela menina sorrindo Que enfermeira maravilhosa Foi um anjo E aí Estava nos Estados Unidos Todo mundo falando em inglês E eu não falo Fluentemente em inglês Eu entendo um pouco Mas em termos médicos Assim Eu não entendo Então Na hora Ligou para o intérprete E aí A intérprete Pelo telefone Foi traduzindo Tudo que eu deveria fazer A enfermeira Ia falando E a intérprete Ia me falando Ó Você vai fazer a força A hora que vem a contração Você vai fazer força Tem que contar até dez E você vai fazer isso Durante tantas vezes Foi me explicando Como seria o processo Do parto E que estávamos ali Treinando Então eu falei Ok Então vamos treinar Paulo do meu lado Segurando minha mão Que foi muito importante Se você tem aí Seu marido Seu namorado Seu noivo Seu parceiro Que ele esteja junto Nesse momento Porque é muito importante Então ele estava ali Do meu lado Minha mãe Sentada Bem assim Tudo na minha memória Gente Minha mãe sentada Assim na minha frente E ela ali orando Pedindo a Deus Para que tudo desse certo E a gente ali Treinando Então O Paulo contava Até dez E eu fazia força E a enfermeira ali Good job Good job Super animada E aí minha mãe levantou Veio Colocou a mão na minha cabeça Começou a orar por mim E eu segurando a mão do Paulo Fazendo força De repente Viu que a Valentina apontou Vamos ligar para a médica Liga para a médica Liga para a médica Aí ligaram para a médica De repente A equipe médica Já estava dentro do quarto E aí Realmente Começou a fazer a força real Para a Valentina sair Eu ali Junto com o Paulo Junto com a minha mãe O pessoal ali embaixo Meu pai Meu irmão Meus amigos Toda a minha igreja Também no Brasil Orando por mim Pedindo por mim E ali naquele momento Fazendo força Graças a Deus Foi o melhor momento Da minha vida A Valentina nasceu Gente Que momento incrível Que momento incrível Não tem como Não tem como Não lembrar disso E não trazer toda a emoção Do que aconteceu Naquele dia Aquele choro O choro O melhor choro Da minha vida Que eu ouvi Foi da minha filha Saindo Eu segurei Eu segurei ela no alto Foi lindo Foi um momento Inexplicável Minha mãe Gritando Glória a Deus Meu marido Nossa Todo emocionado Deram para ele Cortar o cordão Umbilical Então ele que fez O corte E aí já limparam ela Trouxeram ela Colocaram ela No meu peito E ela já mamou A boquinha dela Pegando assim No meu peito Foi um momento Incrível Indescritível Não dá para descrever Como que foi Esse momento Mas foi o momento Mais perfeito Da minha vida Eu queria compartilhar Isso com vocês Queria trazer Como que foi O meu parto Porque eu sei que Cada mãe tem uma história De como foi o seu parto A minha história foi essa A minha gestação Foi muito abençoada Foi perfeita O meu parto Foi perfeito Eu queria ter parto normal Eu consegui Ter meu parto normal A minha filha Nasceu com saúde Foi tudo perfeito Porque eu confiei Muito em Deus A minha mente Estava firmada No Deus Que dá vida Para cada um de nós E ali Quando ela nasceu Foi assim Foi um melhor momento Não tem como descrever A sensação Não tem como falar Mas eu queria deixar Para você Que está assistindo Esse vídeo Se você é mãe Você sabe Como foi a sua experiência Você sabe Como que foi o seu parto E o sentimento Que você teve Naquela hora É um sentimento Indescritível É um amor Que a gente Não consegue medir A gente Consegue Materializar Aquilo que a gente Só via dentro Da nossa barriga Era algo Sem forma Praticamente A gente só via A forma da barriga Sabe E quando saiu Saiu a bebê Materializar isso É muito perfeito Ver ela toda Perfeitinha O rostinho A boquinha dela Pegando no meu peito Isso tudo É perfeição de Deus Se você ainda não é mãe E você sonha em ser mãe Não abra mão desse sonho Por nada Nessa vida Porque A melhor coisa Que pode acontecer Na vida de uma mulher É ela se tornar mãe Esse era meu sonho Meu sonho era ter uma família Meu sonho era ser mãe E eu alcancei Essa graça de Deus Então se você tem esse sonho Não desista do seu sonho Porque eu tenho certeza Que assim como Deus Me proporcionou isso Ele vai proporcionar isso Na sua vida E tenho certeza Que você vai ser Uma mãe maravilhosa Hoje a Valentina Tá com seis meses Tenho vivido momentos Incríveis Com ela Momento que assim Eu nunca imaginei Mas que Eu tenho vivido Porque Deus tem proporcionado Tudo isso Então eu espero Que você tenha gostado Do meu relato de parto Deste vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se você ainda não é inscrito No canal Tá aqui pela primeira vez Inscreva-se aqui no canal Pra você não perder Os próximos vídeos Se você ficou com alguma dúvida Tá pensando em ter seu filho Nos Estados Unidos Não sabe Como que vai ser A sua experiência Se você tem alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu vou responder Com o maior carinho Com o maior amor E se você quer saber Mais coisas sobre a maternidade Deixe aqui sugestões De vídeos pra mim também Que eu vou ter o maior prazer Em fazer pra vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti